E aí galerinha, salve meus jovens caçadores, beleza? Tudo Iriba com vocês? Uma boa noite, boa tarde, bom dia, bom tudo. Infelizmente galerinha, no meu vídeo anterior caiu completamente a conexão, caiu a internet aqui em casa, peço desculpas por esse acidente, mas como eu falei, parece que tá se tornando uma coisa rotineira. Acabou acontecendo o que? Da última vez o vídeo de anteontem, eu chegando aqui num lugar tenebroso, escuro, sombrio, o que aconteceu? Caiu a internet. E aqui novamente chegando a esse lugar escuro, sombrio, com navalhas, foices para me cortar, cobras tentando me envenenar, tacando um raio na minha pessoa, eu com a mesma quantidade de sangue, quase morrendo, e caiu a internet. Infelizmente vocês só viram na hora que eu caí e matei uma, na hora que eu ia matar a outra, caiu a conexão. Eu não pude esperar pra começar uma lá e depois eu tive que matar, senão eu ia acabar morrendo. Então uma morreu, a outra, coitada, ela foi, deu a volta, subiu lá a escada, veio correndo, chegou aqui, ela caiu, pisou aqui e morreu. Olha lá, coitadinha, caído no chão. Então vamos lá galera, sem mais demora, vamos continuar a nossa jornada. Então, vamos continuar o que eu falei? Tá vendo aquele bichão lá, feio, esquisito, do mal? Eu não garanto que eu vou conseguir matar ele não, tá? Não garanto que eu vou conseguir matar ele, porque eu ainda não estou forte o suficiente para isso. Ele dobra a pedra titanita demoníaca. É isso mesmo que ele dobra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vou matar ele só para matar. E tem um atrás de mim também, olha lá. Olha lá. Aqui na verdade tem dois, em cada área. Ah, pegou ainda. Um açúcar de laranja, não vamos brincar com esse cara não. Beleza. Foi fácil, não foi? Tem mais um lá embaixo, lá e tem uma arma lá atrás dele. Vamos tentar matar ele sem muita dificuldade. Vamos se afastar dele. Ah, ele tá pulando muito. Morreu. Beleza. Pegou o zíto que tem aqui. Mais um aqui. Vamos embora. Seguir aqui o nosso caminho aqui, galera. Vou botar o de katana. Mais dez. Vou botar ela mais quinze. Aqui, olha. Lembra aquela escada? Aquele bichinho, filho da mãe, subiu e foi atrás da gente? Beleza, só se vir aqui, olha. Subir a escada, de boa. Pererê, pororô, pererê. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidamente, rapidinho. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Beleza. Show. Terminou de subir as escadas. Lembra aquele hito que tá aqui? Alma do Cavaleiro Orgulhoso. E uma porta aqui, olha. Belezinha. Não tem muito mistério. Subir aqui novamente. E o que que nós temos aqui? Olha o gigante ali, olha. Eita, eu esqueci que eu tirei aquela... Vou ter que guardar essas duas armas que eu não vou usar. Vamos lá pegar ele. Tivarazinho. Vamos matar ele. E aí, gigante, de boa, hein? Curtindo a vista, filho? Você importa nenhuma companhia? Vamos conversar aqui, olha. Errou. Morreu. Eita, visão feia. 3 mil almas, brincando. Que visão bonita, né? Muito legal. O primeiro sino lá. É ali? É lá mesmo. Das gárbulas, etc. E tal. Então, vambora. Vamos seguir nosso caminho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Aqui dá pra ficar no meio dos dois, tá vendo? Mas ali não dava não. Vamos seguir nosso caminho. Calma. Mais alguém bateu o sino. Tem bastante gente jogando Dark Souls 2. Ou, Dark Souls 1. Opa aí, pela pronúncia incorreta. Aqui, ó. Aqui não dá pra bancar a bombeira. Nossa, correndo. Aqui tem a armadilha, tá? Cuidado aqui, ó. Pisa nela pra ativar pra vocês verem, ó. Olha a armadilha. O baú não é Mimic, ó. Olha a corrente. Olha a posição da corrente. Tá circular pra dentro. Se tiver ao contrário, é Mimic. É um fragmento grande de 32. Tá vendo aquele cara ali? Abusadão. Tranquilão. Tirar um cochilo. Nem aí, Patu, né? Só colar do lado dele aqui, ó. Caramba. Isso. Eita. Era bem assim, né? Devia tomar porrada, mas foi. Quebrou a parede. Aqui no finalzinho, aqui, ó. Vai ter o mago. Abre já ola pra ele. Oh, meu Deus, Emerson. Obrigado. Eu estou seguro. E eu gosto de continuar minhas viagens. Mas eu devo logar algumas coisas primeiro. E eu te dou favor. Eu vou voltar ao Fialink Shrine. Falta comigo aí. É um abraço. Eu vou fazer um abraço. Não me engane. Não me engane. E eu vou para frente. Tá. Pronto. Era só isso Acho que é uma alma aqui, se eu não me engano Vamos dar uma olhadinha aqui Alma de herói Isso é bom, isso é muito bom Vamos dar continuação aqui ao nosso personagem Mas a gente consegue chegar para o Manny Arnold Londo Ainda hoje, enfrentar um chefe aqui na área Chega em Arnold Londo Trouxa Deixa ele ali Estou on Eu também estou on Espera aí Aguentei São amigo Robson Corre aqui rapidinho, galera É meio que o Manny Arnold Londo É meio que o Manny Arnold Londo de boa o anel proteção de aço o anel faz vou tirar aqui de lama e olha de nossa defesa como aumentar lá ó 157 para 207 maravilha perfeito ótimo anel e aí deixa a bola cair já voltar aqui aguenta aí essa névoa passa já levantando o escudo precaução você não sabe que está te esperando a armadilha aqui ó ó lá e aqui apontada para tudo qual é o inimigo né a padada no tola é isso aí a espada no tola dele o nosso caminho está um pouquinho assim que a bola for você vai pra cá tá sobe não sobe não que furada galera pode não calma que vamos pegar todos os itens e desce espera que eu tinha aqui ó espera que um pouquinho espera mais um pouco o que acontece do tipo de pão e tem aqui um pouco deles o que ela vai ser bastante útil ó encheu ali né achei ó o que você vê a próxima bola a lá garoto o que é um pouquinho ele que nós temos que ir o serpente a sair dali o que serve esse anel de serpente para vocês aqui dá uma olhada aí o belezinha é preciso mesmo aumentar a possibilidade de se achar itens beleza dropa itens então vamos aqui no canto aqui ó aqui geralmente tem uma mensagem cuidado com imitar olha a corrente olha a corrente como que tá olha a diferença lembra você tem aqui ó talismã pega o bicho feio cheio de dente esperando para dar uma mastigada beleza vou encher meu sangue que eu vou matar ele vai abrir o bicho você vai abrir o baú filho ele vai te devorar até você morrer espera um pouquinho até o elevador descer então o elevador desce vai ter para cima lá a armadilha de esperar belezinha pra cá não dá pra abrir o portão ainda se vem pra cá aqui não vai cair bola fica tranquilo você pega aqui lembrando faz ela ir pra lá ó eu vou daqui para ela cair pra lá beleza você vem aqui agora afonso e aí galera fala com o su beleza irmão boa noite parceiro seja bem vindo aí o pilão você vem aqui ó acho que é que de boa o problema olha quem tá ali embaixo ali ó ele mesmo catarina tem que ir mais ou menos aqui ó o item aqui ó quase errei quase errei mas um pouquinho cai errado pegou beleza agora sim você pode cair lá é uma cobra ali no canto ali ó deixa ela de parada e vamos conversar com catarina tá show de novo ver que tem saída né e aí é isso de humor né Talvez eu pudesse tentar rolar. Mas, não sei. Minha cabeça vai girar. Talvez eu pudesse rolar. Não vai no meio, porque você vai escorregar. Beleza, agora você pode ir no meio. Voltou a armadilha, então não corre. Não sei porque, mas a armadilha aqui voltou. Tá vendo? Então não dá pra ir ali de contra a mão com ela não. Você é furada. Vamos aqui, ó. Vem aqui. Que boa. Tranquilão. De novo. Espera o elevador descer. Desceu. Vira pra cá. Passou a primeira janelinha, ó. Já corre. Vai entrar logo. Entrou. Direita. Direita. Direita de novo. Por quê? Se você não fizer aquele cara bater na porta, você vai ter que fazer a bola virar pra cá. A bola vai ter que rolar pra cá e quebrar lá e matar o cara. Mas... Passou a dele que bater logo. Quebrar logo essa porta. Tá bom? Virar de novo uma alavanca. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Cair dando uma espada e vai matar logo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui mesmo. aberto só mesmo mas a cidade a gente vir mais aqui não é parede visível tá só aparenta ser mas não é e aqui e pra cá mesmo o caí aqui vai ter um inimigo aqui no cantinho que eu ai 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 eu sei que devem pegar ele mas ele acabou me pegando beleza vamos lá no final vamos pegar mais um anel anel dragão adormecido isso quer dizer o que você vai andar e não vai fazer mais barulho beleza só isso cai aqui com muito cuidado se caiu encostar na navalha e vira pra cá gostar na lâmina aí eu voltou lá no início de boa agora tá tudo tranquilo tá mais calmo eu já pegou esquema aqui de tudo você não vai morrer mais tão fácil tá ligado na parada e vão se embora no caminho aqui não tem mais armadilha não tem mais inimigos todos mortos só tem um bicho ali são bando ali possui tá possuído mano isso aqui não é normal não ele tá levitando mano olha só que macabro parceiro que dá um belo filme de terror até tirar um print aqui ó a armadilha de novo voltou já com as costas deixa a bola cair de novo ferimento e fazer um percurso de novo mais esse é isso aqui acho que esse esse bando que isso que desse é um bug cara porque não importa o que você faz eu sei continuar rolando pra cá eu não entendo muito bem essa parte não entendi porquê sem implicância beleza olá o homem de cuidar aqui galerinha cuidado com quatro estes eu não sei se eu vou sobreviver com quatro estes mas vão lá e vai pra canal que é simbora passar na frente não quer curada e armadilha aqui ó beleza cuidado esquerda sempre com escudo é bom aqui é complicado na hora certa tem correr confesso confesso que levantei o pezinho complicado ali é uma cobra aqui no canto aqui beleza beleza vamos embora o barulho de cascavel né cuidado aqui ó se ela morreu imagina gente parema esse coveiro é mc coveiro ele vai mexer ficar puto chamar isso dele aqui galera tem que ter calma peraí coveiro e para lá não tem nada vou mostrar para vocês mas lá não tem nada parede um problema que eu saiba né não tem nada só pra enganar mesmo não cai aqui não correndo aqui que a duas armadilhas no canto você vai passar aqui nessa névoa e vai virar a direita direita o sexo caminho que normal tem um inimigo aqui embaixo aqui ó eu nem sei que esse tipo de inimigo que tá fazendo aqui mas tudo bem o precoção dois golpes cuidado sempre com muito cuidado não é mimi que pode abrir de boa janela de quartos fragmento de tanita o nosso caminho aqui galera só uma escada de novo pra cá a outra escadinha de boa suave corre só correr espera um pouquinho corre de novo pega aqui a hora de cara jogou lá do outro lado ele cai aqui ó beleza por cima da gente agora vamos reverter estado vazio vamos dar um upgrade nessa fogueira vamos dar um upgrade nessa fogueira vamos dar um upgrade nessa fogueira e acender ela acender ela acender ela vamos reparar equipamentos que aqui o que o que aqui o que a bola aqui ó onde ele jogar corre vai pra cá de novo jogar ali as marcas pretas e no chão porque onde ele vai jogar peraí corveio ae arrisquei entrar na palha do nosso amigo corveiro aqui salve mano ae cara quanto tempo irmão com essa força e já perguntar só o zoom também não sabia que está trabalhando direto pô tranquilo sem nosso mano corveiro então galera não se subirem aqui cuidado que se que night estava aqui porque ele fica nesse beco apertado porque ele vai usar uma rapieira se viram que dropou eu matei peguei ela rapidamente nem mostrei pra vocês deixa eu mostrar pra vocês aqui não de boa parceira junto aqui ó essa rapieira do ricard também cara tranquilo tranquilo jogando um pouquinho da só zoom que eu peguei eu e bruno né o bruno é o que a gente divide a conta aí tipo assim sai a metade do peso para cada um é ficar suave né cara não pesa não pesa pra ninguém acho que de graça de graça não mas o preço vai cair legal deve cair por 80 70 igual dark souls 3 né os três caiu um preço bastante demorou um bocado a galera jogou até enjoar depois que foi cair o preço depois que muita gente já jogou já zerou já fiz nem game já tá no level máximo entendeu aí eles acaba baixando o preço com certeza vai ser uma coisa de dark souls 1 e vão faturar muito esse jogo em dia estão faturando né porque galera que comprou é a galera da antiga e as pessoas novas também é tá voltando a jogar igual eu aqui eu sou apaixonado pela linha souls né cara jogo bom demais e galera nova agora tá aprendendo né conhecendo né o vamos dizer assim o irmão de todos né o irmão mais novo mais velho né irmão mais velho os outros são irmão mais novo falta agora vem o demo souls né aí sim e demo souls com com aí eu vou morrer muito gente muita gente vai morrer muito todo mundo vai morrer muito vai virar teto vai virar bagunça vai morrer muito cara aqui galera pegamos aqui um dois anéis aqui ó anel de quartos esse aqui e esse aqui anel sacrifício raro beleza vamos lá vamos seguir nosso caminho não não precisa estar salgado só para uma pessoa comprar preço está salgado mas como tá o trampo lá mano ah que bom cara depois as coisas melhores o bruno viajou hoje se não me engano bom não sei tá comentou mais cedo hoje que ia viajar etc e tal entendeu mas não tem um tempo que você não entra né não aparece aí a mano tava trabalhando direto desculpa aí mesmo sem querer não tá acho que tá todo mundo agarrado nessa parada aí galera que a parede ilusória é mentira mensagem mentirosa aqui não tem parede ilusória ó tá então avalia como negativo não dá voto positivo não vamos avaliar como negativo porque se é pô galera que tá começando agora o cara bota uma mensagem dessa aí o cara fica perdido doido batendo todas as paredes aí ó isso aqui vai ser um corta caminho depois então aqui ó aqui aqui agora é treta aqui a gente tem que tentar ser o mais rápido possível cara mas não tem como não o gigante vai tacar bola de fogo aqui vamos com calma aqui galera vamos ver se a gente consegue ir isso show matamos e qual jogo que tá jogando irmão tá vendo ó gigante ficou puto deixa ele bater se acabar de bater no chão perder força serão nele espada no toba espada no toba dele e aqui não tem nada de bom ó matou ele se é só descer ali é a é o chefe e pra cá deixa eu ver eu tô tomando isso aí pra cá tem um sinal pra nós sumonar antes de ir ali a gente vem aqui ó eu tô com 9 estes deixa eu ver aqui ó tem aquele gigante lá lembra a bola que cai toda hora e fica jogando em cima da gente lá fica rolando olha o gigante lá fica fazendo isso em cima da gente que safado ali ó mas vocês fazem o que vem aqui cai aqui mesmo cantinho ó cai aqui de novo preguiça da volta né preguiça de dar volta preguiça de dar volta é fogo vamos ter que tirar todo equipamento para evitar de morrer de queda encher o sangue e torcer para fazer o negócio certo isso é muito bom para pular não tem muito tempo que não joga o mario galera se quiser pular lá e matar ele seu critério mas depois para voltar só com osso de regresso o seu games e aí o seu music salve seu music beleza afonso tk vai platinar pretendo afonso pretendo pretendo sim irmão pretendo sim tá na lista de desejos vamos tentar aqui pular aqui com menos peso possível e pular bem na beirada vamos ver se que consigo pular aqui agora vai 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 ai foi ainda não deu uma rolada ainda pode atraspar de novo caso alguém invadir a gente esteja preparado cadê o escudo mas você já jogou o cover esse jogo quem nos dá o dark 1 o dark 1 entendi o dark souls é eu tenho ele no xbox 360 joguei bastante né 360 mas é é mais realizado aquilo é tudo igual não mudou nada nem posição dos itens nada mas é que para quem é fã né sempre 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 até se lançar tipo final fãs remasterizado um gráfico até claro melhor né final fãs 7 acho que tem que ser remake mesmo dá para remasterizar não a a é é mas vai vir um 7 tem a ia 3 e não foi anunciado ainda não né não dia 11 agora né isso acho que é dia 11 vamos esperar ai vamos esperar vamos ver que vai vir então galera pra quem gosta de espada grande é boa mas é muito lenta o ataque dela é muito lenta machado grande também davi você vai ter que se acostumar com o meu nome novo não eu vou seu music pode achar que eu vou eu vou me acostumando igual não é davi pn hunter games lembrou né mudando ai novas mudanças novas melhorias escudo daquele cavaleiro que eu matei aqui em baixo e um escudo grande pra quem gosta de escudo grande flechas beleza uma armadura do cabeça de cebola armadura dele mesmo do cara que tá vendendo e a armadura daqueles guerreiros aqui em baixo aqui que é junto com esse escudo aqui ó e usa uma rapieira dois anéis galera ai ó dois anéis então vambora então vamos seguir aqui a armadura dele tá vendendo ó essa armadura ai que se eu comprar essa dai beleza então galerinha lembra lá do cara da prisão o mago que acabamos de soltar ele agora então se a gente não tivesse a chave pegado lá onde eu fiz todo o trajeto fiz o caminho correto com vocês ai é eu quase caí e se eu caí você vai perder um bom sangue é então você teria que vir aqui para pegar a chave aqui ó eita eita troquei de arma costume de estar com duas armas na mão ó ai a chave aqui ó deixa eu pegar essa chave aqui para libertar o mago voltar tudo para libertar o mago olha aqui contra a mão vamos ver os nossos comentários amigos senhor music eu vou puxar ainda aguenta ai senhor music o conteúdo do game não tem muito bom não tá muito bom para o meu lado é cara mais devagar a gente vai se inspirando e qual tipo de música você vai trazer para o seu canal seu music qual o tipo de música música eletrônica rap hip hop funk você vai criar músicas partituras você vai criar músicas partituras fala para nós ai o que você pretende fazer no canal se o cara falar que é fã de Maiden eu vou é sua voz está bugando bastante cara cortou legal se o cara é fã de Maiden eu vou perguntar no canal ah se o cara é fã de Maiden ai ó ele vai ganhar um é qualquer qualquer tipo ele falou qualquer tipo vai ter um processo atlético né que tu fala né mas eu vou fazer tipo trump nétion trump nétion eu não sei não que que é isso trump nétion que que é isso que que é isso é eu não faço nem ideia que que é trump nétion fala para nós aqui que é trump nétion galera se vocês não matar o gigante antes de vir aqui aqui onde vocês estão você vai ficar igual esse corpo tá carbonizado então primeiramente aqui mata o cara olha o cavaleiro aqui aquela armadura que tá vendendo esse cavaleiro aí vai aqui e É claro, primeiramente Esquece de dar aquela moral no vídeo Deixar aquele like Compartilhar nas suas redes sociais Aquela divulgação marota No vídeo anterior aí Infelizmente caiu a conexão Mas se puder também Dar umas passadinhas nos vídeos anterior Deixar aquele like aí Pô, agradeço muito de coração Não tô mais na palha devido ao erro de rede Então toma um like Valeu, irmão Ah, o nosso amigo Senna Fala ali agora há pouco Eu ouvi a live dele jogando lá Dark Souls 1 Grande jogador também Dark Souls Eu não joguei mais em Mio Então, PR Começou a lançar no lançamento Veio Gold of War Aí veio outros jogos Aí, cara, desculpa, mano Perdão Perdão mesmo Desistiu do lobo lá Então, Senna Assim que você chega na floresta Derrubei a minha live Sem querer aí Deixei de mão Poxa, Senna Caramba, W Senna Caramba, não tem complicação não Aí você vai entrar na sala Onde vai ter o gatinho Beleza, o gato tá aqui Né Você entrou lá Você matou aqueles inimigos Que ficam invadindo O gato tá mais ou menos assim, né Você vai conversar com ele Olhando pra cima Ele vai estar aqui Aí você segue o caminho Papapapapá Aí vai ter uma escada Você desce a escada À esquerda Atrás da escada Por trás aí Da parede ali Você vai ver Bem no cantinho Como se fosse cair No precipício, Senna Vai ter um baú Não é Mimic Pode abrir Vai ter uma armadura lá Pegou aquela armadura Retornou No caso Virou assim E segue o caminho Em linha reta Lá na frente, Senna Você vai ver um portão Grande, iluminado Com faixa de luz No meio É ali onde você vai matar O lobo Sif Beleza Eu também ainda não matei Eu tenho que ir lá Matar ele Pô, Pierre Platinou Nyo Pô, Pierre É o cara, irmão Tá de parabéns Aí eu ainda Tem que platinar Eu tô no caminho Do samurai Ó, do sábio Não Do sábio eu saí Pai no samurai Acho que a gente parou No samurai Você me deu várias morais Lá, várias ajudas Pierre jogador de Nyo Tá aí um jogo bom Desafiador Gostoso de jogar Melhor ainda jogar Com os amigos Pierre, você vai fazer A série do Nyo Então, Pierre Eu não sei Se você for me ajudar lá Eu faço a série Nyo Mas é bem provável Não Mas só se tiver ajuda Se tiver ajuda dos irmãos É sempre bem-vinda Ah, eu sei Aonde É só Que eu morri muito lá Então Os NPCs Que vão te invadir ali Aqueles NPCs Você tem que rolo Vai rolo que é melhor O lobo não é difícil Aqueles NPCs Que tão ali vira e mexe É pra você farmar Por quê? É bom sair dali Do level 80 80, 65 Porque você vai sair bem Você vai vir pra cá Onde eu tô De boa Vai passar de boa Eu tô Cara Eu tô falando isso Recomendando Mas eu tô no 46 O correto é ter ido lá Farmar Mas eu não farmei ainda Só um pouquinho Eu farmei bastante Humanidade lá Davi Depois vai no Meu Whats Beleza Seu Music Com certeza Pode deixar sim Meu irmão Vou sim Vou sim Galerinha que estiver assistindo aí Não se esqueça de se inscrever no canal Do nosso amigo Seu Music Canal Creito Zubereba Nosso mano aí Bruno Souza Com certeza Nosso amigo W Senna Parceirão A galera que participou Do vídeo anterior Que é o Felipe Ai galera Puxa Eu vou lembrar o nome deles Eu sou um pouco ruim Pra lembrar de nome Eu peço desculpas aí Sinceramente Deixa eu ver se eu tenho aqui Notificação da galera Se inscreveu Não tem notificação Ah tem sim Novo inscrito João Alberto É Fal Mino Games Enviou também Um vídeo de solicitação Se inscreveu no meu canal Seu Ravel Também Seu Ravel Não pode esquecer Seu Black Isso Bem lembrado Seu Music Se inscreve no canal dele Também galera Pra dar aquele apoio Estamos aqui como uma família Poder um ajudar o outro Com certeza O que eu puder ajudar Estou junto Não é que eu sei mais Que eu vou Não sei nada não galera Estou aprendendo Estou aprendendo com vocês Belezinha Aqui Temos um Cavaleiro Temos um Cavaleiro Para nos Summonar Vamos Summonar ele Vai ser Pibon Mais um Para poder participar Da batalha Não custa nada Apesar que eu gosto De matar o chefe Geralmente sozinho Mas não custa nada Galera Não custa nada É NPC Não tem Ninguém jogando aqui Próximo aqui Para poder Eu Summonar um amigo O Corveiro caiu Não sei se vai A internet dele Vai retornar Ele estava cortando Muito a internet dele Ele veio olhando Para o lado Ele está com um tique Nervoso no pescoço Seu capacete está torto Você está bugado Seu capacete Aí Como você está enxergando Olha o capacete dele Galera Estão vendo Que está torto Tá bom Você está bem Assim Você está bem Está bem Então Está bom Estou todo mundo Bem Vamos lá Então Além de assistir Não esquece Deixar aquele like Maroto Aquela foi O canal Belezinha Ai Ele vai cair Matou Show Eu sei que ele é caindo aí embaixo Valeu Normalidade Tentando apertar aqui Vai tentar fazer gesto Vai fazer gesto com o controle Então Isso aí galera Bom Davi Sinto muito Mas lançou um jogo Que eu estava esperando Tanto E qual o jogo Ser music Fala para nós Vamos aqui Agora para Um lugar lindo Um lugar maravilhoso E fiquem com a Kuntzine Encontrei isso Decupar fortitude Decupar fortitude Para poder carregar mais peso Senão vai ficar muito pesado Mesmo com a Nela de Ravel Vai ficar muito pesado Não Androide voltou Beleza Androide Seja bem vindo novamente Worktruth Drives Emulador Pô Pkc legal hein Olha que lindo galera Olha que lindo Olha que cidade linda Arnold Londo Beleza Vá lá seu music Vá lá irmão Tranquilo Nosso amigo androide Voltou Retornou A gente tem uns Meio de transporte Meio estranho Na Dark Soul Na galera Olha que lindo Cara Que porra do sol Que cenário Maravilhoso Que visão Deslubante Arnold Londo Muito lindo Muito lindo aqui Muito lindo Beleza seu music Vai lá irmão Um abraço Vai com Deus Até o próximo aventura Então galera Vamos aqui ó Depois vamos para aquele castelo Galera É É muita coisa para explorar aqui E vamos para o pior Aquela área ali ó Deixa eu ver Aqui ó Onde muita gente morre E com certeza A perninha vai morrer muito Qual que está esperando a gente lá embaixo Olha lá embaixo Nós já esperando a gente Vamos lá Isso aqui é a recepção Tá Isso aqui é a nossa recepção Vou defendendo tá Eu tava defendendo hein Vocês viram aí que eu tava defendendo Vou tentar chamar um aqui Eu tô sem Tentar chamar um Porque chamar os dois é treta Chamar os dois não dá não Se chamar um Ah eu demore Eu rolei errado Eu rolei errado Encher o sangue aqui Porque eu rolei errado Eita Caramba Caramba Tomei ali de Bobeira Eu rolei no tempo Errado Feio pra caramba Mas tudo bem Vamos lá Bater no escudo do cara Você vai dar muito dano né Davi Sai 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 Sem stamina Nunca sair Beleza Baú Não é mimick Aqui ó Verdadeiro Tô com meu inventário cheio Por isso que eu não tô Conseguindo pegar alguns itens Tem que guardar algumas coisas Que eu me deram Me cederam Rapaz Equipamento nunca é demais Cara Se me derem uma espada de DLC Equipo Oxi Ai que eu vou querer Essa aqui é uma fire equipe Ela upa a nossa West Bem-vindos a cidade perdida de Anor Londo Quem lembra dessa né Exit aqui E head straight yonder Se você é o que escolhido Pô mas muito triste Para o nosso amigo lá Ter caído a conexão dele Cara Davi Senna Conversar O que é isso Se não para mim Que beacon Seria nessa cidade perdida Uma gatekeeper E um guia Se vocês matarem ela Vocês vão pegar uma fire equipe Para poder o pai Ficar mais forte A sua West Mas Fazendo isso Essa fogueira vai apagar Então não recomendo Fazer isso agora Aqui ó Reparar equipamento Vamos aqui Caixa de itens Cadê a fire equipe Não tem não Pensei que tinha mais ali Não tem não Não tem não Tem não Subir de nível então né Vamos subir aqui Bota 20 de fortitude Resistência Tem que botar 15 de resistência né Correto seria botar 15 Tá A gente não consegue subir Mais um pouco Beleza Belezinha 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 Então vamos lá Free Fire Ó Nosso amigo Music Também joga também Eu não consegui Me adaptar com aquele jogo A galera tá jogando Muito no seu Faz a adaptação né Bota Como que é Bota o mouse Bota o teclado E joga Pô aí é da hora né Assim Belezinha É igual o fortnite Galera que joga no fortnite lá Joga assim no teclado Que é mais fácil né Comando né Você consegue controlar Melhor Realmente jogar no controle Atirar é um pouco mais complicado Eu não tenho tanto costume Me em controle Para jogar FPS não Mas Jogar Eita Cadê madeira Para jogar Ah que mentira Para jogar outros jogos No FPS De FPS Acho que se eu tomar Uma porrada dessa Eu acho que vou morrer Beleza Temos dois baús Eu curto Eu também gosto Gosto do mundo Mas pô Jogar no joystick É No mouse E no teclado É É muito bom Aqui ó Tá vendo esse baú aqui galera Cuidado É Mimic É o Mimic Cadê o item Cadê o item Cadê o item Ah tem um Três E tá acabando Vai ter que arranjar mais Alabarda de cristal Beleza Matar ele Show Morreu Dá para mais alguma coisa Não ficou mais nada Beleza Vamos embora Galera Se quiser farmar aqui ó Cada inimigo Nesse aqui Dá 1500 almas É um bocado de alma galera Eu recomendo sim Recomendo sim Não é ruim não Belezinha Vamos tentar chegar Até a próxima fogueira Se eu não morrer Vamos lá aqui Se eu não morrer Tentar chegar até a próxima fogueira Gostou no elevador Ele vai descer Normal O que que é que é um local de invasão Eu sabia que esse baú era Um bicho Eu sabia que É Você sabia Aí sim garoto Já manja das paradas Boa Ó como que ele vem na carreira E pegou ainda Peguei mais um E mais um elmo Beleza Matou ele Vem aqui do lado esquerdo Aqui ó No cantinho Esquerdo Corre para cá O leve botou Eu vou bem provar A ser invadida Aqui tem um baú Não é mímico Pode abrir de boa As correntes lá Eu tô cheio Eu tenho que guardar material Eu esqueci de guardar material Deve ser fragmento De titanita Alguma coisinha Porque esses fragmentos de titanita O rapaz Drupou uns montes Pra mim Ó você vem aqui ó Cai aqui E vamos embora Opa Quase confundi a tela Aqui o controle Eita Duas vezes Só rolar Só rolar Só rolar Só rolar Não vai pra frente Só rolar Lembra De katana O carinha lá embaixo Lembra que eles são rápidos Lembra que eles são rápidos Lembra que eu te falei que eles são rápidos Chato Beleza Pegar aqui ó Subiu Tem que botar arco e flecha Que é bem provável você invadir Eu tô torcendo que não né Porque o cara que eu invadi Deve já tá Já vim preparado pra essa parte Pra poder sacanear os amigos Puxa Botou arco e flecha Preparou a flechazinha Deixa ele vir aqui ó Alguém tá aqui perto Acabou de acender a fogueira Uma faquinha Eu dei mole Me ter tirado O arco e flecha Na hora que ele Ameaçou tacar faca Mas Né Tranquilo Vamos ver aqui Acho que eu não tenho Deixa eu ver aqui Se eu tenho uma arma aqui Eu tenho aqui ó Beleza Se cair aqui É morte Não tô sem pra ninguém invadir E me sacanear Me derrubar daqui Que geralmente vem com aquela Explosão de área Um poderzinho de explosão de área E derruba a gente Ali embaixo é uma magia Mas não dá pra cair de cima Tá É furada Vem aqui ó Devagarzinho Dá uma lançada Pronto Vamos ver se eu consigo matar Esse aqui de primeira Só tenho um PC Não cara Não tenho mais Cara sensibilidade No meu controle Tá demais Tá muito sensível No controle Aí garoto Segunda Ui No quengo No quengo No quengo Olha lá Fecha no quengo No quengo dele No braço Aqui ó É só ele vir Pronto É isso aí De boa Vamos aqui De boa Aqui Sem pressa Tá aqui Correndo Meu controle Não tá muito bom Ó o corpo Estendido lá No chão Olha Olha quanta gente Caiu aqui ó Galera que não Não tá sabendo Usar arco e flecha Galera Usa o arco e flecha Tá no jogo É pra isso O que tá no jogo É pra ser usado O cara entrou no PVP Usou um arco e flecha Contra mim Me matou Tá lá Pra ser usado Vou ficar puto pra caramba Mas tá lá Pra ser usado Matou só no veneno Tá ali pra ser usado Material idático Quando comprar Um PS4 Vou fazer live Show Apoia o seu androide Apoiado Com certeza Apoiar a Dérrimo Vem aqui Vem aqui Vem Ai 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 Matar logo ele Porque depois Eu vou ficar estreito Aqui pra matar ele Por que Porque ó Eu vim pra cá Mas por aqui Eu não posso morrer Cara eu tô riscando Um bocado aqui Galera Eu tô riscando Um bocado Mas vamos lá Se morrer Nós tentamos fazer Trajeto de novo Aqui ó Cuidado Ah safado Bem safado Bem safado Bem safado Tem que variar as armas Tem que ter um pouquinho De cada arma Aupada Aqui tem um baú Não é mímica Tá vendo E se fosse Eu tava lascado Benção divina Se fosse mímica Ainda não dá pra cair Tá galera Não cai não Que vai morrer Só rolar Meio das grades Ali entre as grades Se Der bandeira Vai Morrer Se bater no mímico Com uma arma Diferente Vai morrer Com certeza Vou trocar aqui Rapidamente Rapidamente Nossa Deus do céu Já tinha sido Morto três vezes Ali Não sabia Tomou um suquinho De laranja Agora a gente vai Tá de boa Agora sim Agora tamo de boa Aqui Mais uma cutscene A nossa personagem Ali Agora tamo de boa Agora que acionamos Aqui A gente não precisa Correr O risco Dali Ó Ó o que que vem Pra cima da gente Caramba Eu não vi ele Tô dando um vacilo Tô um pouco cansado Galera Confesso Tô um pouco cansado Olha mano Deixa eu cortar Torrado Aí Relaxa aí Só dá Um cortadinho Aqui Tá Queria ter o escudo Pois não Não quer deixar Deixar mesmo Caramba Que bicho chato Só com adaptador Placa de captura Eita Cara Eu quero cortar Aquele rabo dele Ele não tá deixando Ele acabar caindo lá embaixo Ele vai morrendo Ou eu vou cair E vai morrer Eita Pegou Pega 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 Alavanca E descer mais uma plataforma Quer ver? E é isso que eu preciso Vamos descer aqui mais uma plataforma Galera, vocês lembram que eu falei Lá no início do vídeo Aqui é o local de pacto Que vocês vão precisar de um anel Para poder abrir esse caminho aqui Aqui mesmo Vou mostrar onde pega o anel Não esse aqui Anel primação de sol, não é esse, tá? É outro anel Você pega para poder abrir esse caminho aqui Vou dar uma descansada aqui na fogueira Agora se eu quiser ir lá naquela fogueira Matar a fire e a equipe E voltar para cá, eu posso Só não posso morrer no meio do caminho É só levantar a plataforma toda Levantar toda a plataforma E ir lá matar ela Pegar a fire e a equipe dela A madura Acho que dá para pegar um set dela completo As espadas, as armas As coisas dela lá Voltar para cá de boa Ou usar o osso do enregresso e voltar para cá Tem que se lasque aquela fogueira lá Esse aqui fica Esse aqui no meio Tanto para ir para lá Quanto para ir para cá Belezinha? Então beleza Então é isso aí galerinha Eu vou Estar encerrando o vídeo por aqui Acho que já deu um horário bom, né? Uma hora E... Quatro minutos de vídeo Acho que é melhor encerrar o vídeo por aqui, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, nosso amigo Android Foi triste Então, só vou seguir aqui mais o caminho Tá, calma aí Android Eu não vou encerrar então ainda não Vou segurar a peteca aqui Então, vamos lá Vou tentar Chegar na próxima fogueira Aí na próxima fogueira Eu encerro, beleza? Vou tentar chegar Vamos tentar Porque essa parte é bem difícil Poucas pessoas sobrevivem nessa área aqui Tá Eu também daqui a pouco tenho que dormir Que amanhã trabalho Vamos lá aqui Então a gente vem aqui, ó Empurra Tá, vamos Depois vamos para lá Depois Depois não tem pressa não Vamos para cá primeiro Aqui não Do outro lado Por trás ali, ó Vou ver se depois eu farmo um pouco de almas Matando alguns inimigos aqui Para subir um level Porque estou bem fraco E upar a minha armadura Levantar um nível aí na minha armadura aí Porque Tá complicado Pelo menos eu quero chegar no nível 80 Sem sofrer muito Eu vou voltar Acho que lá na floresta E vou gravar uns PVP lá Fazer em off Beleza? Fazer vídeo Fazendo vídeo Matando em PVP Beleza? Que dia que está fazendo live Agora Ó Amanhã no trabalho É Eu chego bem cansado do trabalho Eita Essa pancada Tremeu o controle Errou Pulou, levou, filho Sentou na espada Sentiu a espada cortando o toba Então Eu chego bem cansado do trabalho Cara Eu não sei Que horas Aproximadamente Eu estou falando com o seu Android Ou senhora Android O seu Android tem 401 inscritos Tá aí ó 402 inscritos Beleza seu Android Tá aí Mais um inscrito para completar a coleção Falta educação minha né cara Pô O cara Tá aí no canal Participando Deixando um like Comentando E eu não me inscrevi no canal da pessoa Me perdoa seu Android Por favor Eita Pelão né Por que Tá aqui uma flechinha Ah obrigado mano Ah então é ele Não é ela Eita Errou Caiu Entendeu por que eu uso muita flecha aqui né Morreu também O bicho tem asa mas não voa Engraçado né Que é o que é Tem asa mas não voa São os demôniozinho de Dark Souls Que piada ridícula né Tem nada para falar Bista Então vamos lá de novo aqui ó Vamos descendo 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 Subindo 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 Eu perdi sangue do nada Vocês viram ali Sem Eita Um já era Na próxima live Que jogar Você vai trazer Então eu devo trazer Continuação de Dark Souls Né Porque Estamos em uma saga Aí Por partes Ou Vou trazer The Last of Us Que também está parado Eu queria trazer muito The Witcher né Mas Meu pé ficou torto Galera aqui Aqui vocês morrem muito E de bobeira Olha lá Vindo Olha como que vem Olha como que vem Ah Por que vocês morrem de bobeira aqui Porque vocês não colocam Escudo grande E eu não tenho Ai papai Eu esqueci de comprar Escudo grande De ferro Eu vou morrer Opa Olha o safado Olha lá Cara Que safado Olha lá Que safado Correu lá em cima Olha lá Ah mano Que pilantra Cara Que noob Que noob Ah que lixo Mano Eu não tenho Nenhum amigo Jogando Pera aí galera Deixa você ter Um ano Jogando aqui Vou summonar ele Só pra poder Matar esse cara Eita aí Vai ser ele se montar um lá e lá abençoado lá tá ali ainda né tá ali ainda né vamos ver se eu consigo chamar ele aqui rapidinho aqui vamos ver se ele tá aqui ou não aqui que eu vou chamar ele porque ele tá no level alto vai dar um saco de esse babaca aí vamos ver se ele tá ou não tá ou não caramba a mãe queria uma palha à toa ah cara que raiva que dá o cara tá escondidinho lá eu não quero morrer aí minha flecha acerta lá aquele cara lá de cima lá vou tirar essa flecha de veneno vamos ver se acerto lá acho que vai acertar ó quase ah ele veio ah bom garoto e vai matar com um dois golpes ah morreu também olha lá matei eu morri mas ele morreu hahaha e eu ganhei hahaha eu morri mas ele morreu doblicou é deixa eu lá de novo então hahaha opa peraí cadê aqui hahaha deixa eu sair da party deixa eu sair da party que aí abaixa o som do jogo doblicou ah võe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então aumentamos o A CIDADE NO BRASIL Segura a decisão de retirar a parte de uma Estão bem resistentes e perigosos. Aquele esquema do arco de novo. Bicho pirueta? Não é? A melhor coisa é arco e flecha. Maravilha. Eu quase morri por esse bicho de bobeira. Defendendo deu um dano legal. Agora que ele morreu. Olha as minhas almas ali. Olha o meu pezinho tortinho. Quebrou? Quebrou! ... Quebrou! ... ... ... O que é isso? Agora vamos lá, cara. Aqui, aqui é complicado. Aqui, mano, aqui é complicado. Aqui... Ó, Biofresh fazendo curva. Aqui é complicado, galera. Aquele cara não para de tacar flecha, não. Eu tento o cuspudo grande, pesado. Beleza. E aí? Não! Por que tu? Pelo amor, o que você tem em casa? Oh! Ah! 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 Ah... Pézinho tortinho, tadinho. Tá cansado já, tá na hora de descansar. Tá igual o dono, já tá cansado. Eu tivesse ganhado a vitória, eu tinha aparecido uma humanidade no chão dele. Como eu não ganhei, foi doble com, mas ele ganhou. Ele matou primeiro. Mas tá bom. A gente entra aqui. Pé torto. Mas não tem inimigo nessa parte aqui. Aí que do lado esquerdo é a fogueira, a porta da fogueira. Aqui eu virar humano, fi, é TVP na certa. Nosso amigo Solares, Solaire e... Você tem sido quieto esses dias? Smootos de summoning lá fora. Qualquer vez que você vê minha brilhante brilhante, signatura, não hesite para me chamar. Você me deixou com uma impressão. Eu gostaria de relicar uma chance de te ajudar. Conversar com ele mais uma vez. Você vai se divertir conversando comigo, não é? Se eu não sabia melhor, eu pensei que você teria sentimentos para mim. Oh, não. Dimi, pretende que você não ouviu isso. Oh, 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 oh. Você vai se divertir conversando comigo, não é? Se eu não sabia melhor, oh, não. Não, não. Eu gosto de atender a fogueira. Descansar na fogueira. Eu vi o fantasma lá, ele ali, oh. Fantasma, ele de piromancia. Terrível, né? Vamos aqui, cadê? Reparar equipamentos. Eu só vou dar uma volta nessa área para poder abrir o outro caminho e vamos encerrar o vídeo. Vamos lá, então, galera. Rapidinho aqui. Aqui você abre essa porta. Vai ter um Civic Knight aqui. Caramba, eu estou dando mole. Um tempo de... Um tempo de... Um tempo de Perry. Morri. Estou dando mole. Alcançaço, galera. Alcançaço. Se alcançaço é uma batenda, a gente acaba dando alguns vacilos. Mas eu estou dando mole o tempo de Perry. Eu tenho que treinar mais isso, Perry. Perry, best-step, post-tense. Ah, tudo. Também é ruimzinho, também foi um jado. Então, vamos lá de novo, hein? Opa, olha que da hora, Davi. Aí, Davi. A hora certa, pô. É, perninha. É mole. O baú é verdadeiro. Moeda da luz solar. Eita, mais um aí, ó. Ai, estou dando mole. Ai, ai, bateu o escudo com o escudo Calma aí, calma aí, calma aí Assim que eu vou morrer Tomar um suquinho aqui Aí, garoto Tô apertando antes do tempo Não grupou nada, hein, filho A galera também tá morrendo em peso aqui com ele É o que eu falei também, né, cara Toma um level muito baixo pra essa área Vim meio de abusada aqui, né Então, galerinha, aqui Vocês olham aqui nessa sala, acho que não tem nada A armadura dele Cadê? Palha de invisível O nosso amigo Ravel Não tem nada ali Nada ali Você vê aqui no cantinho, aqui, ó Original Verdadeiro, né Armadura Mais um Beleza Mais uma Beleza, mais uma Esse aqui é Mimic Eu acho que eu não tenho aquela pedrinha o suficiente pra jogar nela Tenho dois Então, vamos lá Minha boquinha Cabeça de Mimic Clava, oculta Pra que serve isso aqui Te dá a quantidade maior de almas Beleza? Mas ela suga seu sangue Meu sangue indo embora lá devagarzinho, ó Beleza? Aqui embaixo tem mais nada Só a armadura de Ravel Eu nem posso usar essa armadura Nem sonhando O que que é isso aqui? Tem alguma coisa roncando e roncando com força aqui Parece eu dormindo A gente vai abrir aqui Não dá pra abrir ainda A gente é obrigado a subir as escadas Eu tenho quantos estes? Um estes Vou descansar na fogueira Descansar na fogueira Muita bolinha de sangue aí, ó Muita gente morrendo Tá complicado pra todo mundo Vou matar esse cara aqui Porque ele vai vir atrás Ele vai me vir Subindo as escadas Depois que pega o tempo, ó Ó, melhoras aí Nosso amigo H2 Ó Blaze Bolt Davi Sua build é de quê? Então, mano Eu ainda tô montando uma build Mas a princípio vai ser força Beleza? Mas eu pretendo soltar umas maginhas De raio Dá um choquezinho nos inimigos Baú Mimic também Então, galera Eu vou puxar a espada logo Vou puxar a espada logo H2O ST Moeda É porque acho que essa aqui E o outro vão dar só moeda Mimic também, ó Essas moedas servem pra... Vamos ver aqui Moeda também Você joga ela Pra poder... Ah, é a moeda da sorte Pra ter mais sorte De dropar o item Ó a cabeça de dragão aí, ó Aqui é uma área de matador de dragões Corredorzão Silver Knight logo de cara Depois que você pega o tempo, ó Certinho, já era Depois que você pega o tempo certinho, já era Olha lá O bichão que tá ali embaixo Muita gente morre pra ele É só colar do lado direito Da onde... Sem ser o lado que tá com a arma Colar do lado direito dele No caso, né O nosso lado direito E nele seria o lado esquerdo Onde ele tá com o escudo aqui Seria o lado esquerdo dele Pra gente ir ao nosso lado direito Olha aí Só colar do lado onde... Sem ser que tá com a arma Colar do outro lado dele E mete o sarrafo Quando ele pular Você sai de perto, é claro Não é desse vacilo Vamos matar aqueles lá Que tá lá no final, lá? Flecha Virei a espada deles Aqui não tem nada Olha os quadros Olha lá Olha que visão Nem tá escondido, né O tamanho da espada do cara Do lado de fora ali Eu defendi Toma aqui, ó Não toma Você era virgem Não é mais Ah, e falhando a espada dele Tropou Beleza Show Aqui atrás não tem nada Subi aqui Espero que tenha respondido A pergunta do nosso amigo H2, ó Blaze Bolt Ai Rolê errado No tempo errado Eu fui rolar pra ir pra trás dele Acabei Dando merda Beleza Se fosse Voltar aqui, ó Esse aqui de boa Olha quem nós encontramos aqui, ó Olha quem tá aqui Tô com um problema feio E qual seria? Você de novo Tô com um problema Tô com um problema Não. Talvez cinco bolas. Não. Hummm... 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 uruu oh papai noel euandro aí essa espada foi naquele lugar é foi no pipe exatamente no pipe ele deu um anel passou o anel pra mim até ninguém resiste ao charme do perninha Bom, dê-me uma chance de chegar com um plano. Lembra aquele caminho lá do meio? Venhamos dali. Matamos o cara que tava aqui. Lembra o caminho do meio? Show. Não tem como se perder, galera. Fácil, fácil, fácil. HB20 Blazer Bolt. Como você se sente sabendo que o PV do Dark Souls 1 continua baseado em... Bem, cara. Eu sinto, acho que normal. Porque acho que a fórmula de todos os Dark Souls... Eu só acho assim que a inteligência dos bots, dos inimigos são... Pô, cara. Eles poderiam ter melhorado isso um pouquinho. Entendeu? Eles poderiam ter dado um upgrade nessa parte. Mas... A princípio, em PVP eu tenho feito pouco. Eu tenho feito bem pouco PVP e HB20. H2... É, H2, ó. Desculpa, HB20 não. H2, ó. É, HB... HB... Quase não, não tem B, né? H20, né? H20, H2O. Acho que é 1, ó. E 1 ou 0? É 1, ó. 1, 0. Dúvida cruel. Então... Então... Eu, a princípio... Eu fiz pouco PVP. Bem pouco mesmo. Pouca invasão. Se você olhar a minha live toda aqui de Dark Souls 1, foi bem pouco. Eu tive muito mais invasão em Dark Souls 2. Mas, a princípio... Eu não tenho que reclamar. Entendeu? É... Até que é gostoso o PVP aqui. É... De igual pra igual. Não é um PVP abusado igual o Dark Souls 3. Entendeu? Se você não souber dar... O... O... Time na hora certa. Em PVP, mano. Você vai levar. Você vai levar. Entendeu? Ó, já tô pegando a mãe porque... Eu também tô cansado. Então eu peço desculpa vocês aí pelas falhas. Terem morrido por esses inimigos. Agora, vamos pegar um set interessante aqui, ó. É isso que eu tinha que ter mudado, cara Porque a galera que já jogou da antiga, igual eu Vai em cima e vai falar Pô, você já tá jogando, você já fez o jogo e zerou Não, cara, galera, não zeri ainda aqui Não aqui, é porque tá repetido Não mudou nada Aqui, vamos abrir aqui, ó Aquela porta que não podia abrir Lembra? Abrimos por aqui E pra lá é a fogueira Vamos abrir o outro corta-caminho antes de descansar na fogueira Vem contigo aqui, vem Não precisa descansar na fogueira não Que agora é só abrir corta-caminho Não tem mais nada Aqui, olha quanta força de sangue, já sabe onde é, né Ó Olha onde pega a arma dele Desculpa aí, galera, perdão Desculpa, chegou a arder a garganta Vamos lá pra aquele lado de lá, ó Mas não por baixo, olha o que tá lá embaixo me esperando Vamos por cima Vamos por cima Vamos por cima, galera, não tem pressa Se tem que se preocupar de não ficar morrendo Se puder sobreviver, de boa Eu sou veterano, olha o caminho que eu tô fazendo Tô Tipo assim, já conheço a história do jogo Conheço o jogo e tô passando o jogo pau a pau Detalhe por detalhe Não tô fazendo correndo Podia que já tá aqui há muito tempo Se eu tiver falando errado Se eu tiver falando errado, me perdoa, tá bom Tem um vídeo meu que eu fiz Deixa eu voltar aqui um vídeo aqui que eu vou falar qual que foi É de Dark Souls A Última Valkyria Dá uma olhadinha lá Tem um grupo no Whatsapp Assim que você entrar lá, você vai ser direcionado por um grupo no Whatsapp meu Tá, qualquer um quiser aí, fica à vontade E a gente troca uma ideia, conversamos, falamos de jogo Se eu puder tirar alguma dúvida, com certeza vai ser um prazer Uma honra pra mim Que eu puder ajudar um amigo Sempre Não tem problema nenhum Beleza? Tô aqui pra somar, galera Pra mim é uma honra mesmo De boa Então galera, então vamos lá Chegou aqui no ferreiro Olha um detalhe importante nesse ferreiro Tá vendo que ele tá ali, martelando Olha que ele tá ali atrás dele, ali, ó Olha aqui, ó Aqui você não vai conseguir interagir, ó Não vai conseguir Claro que pode, Android Com certeza, qualquer um que estiver assistindo essa live Vai lá nesse vídeo do Dark Souls Eu creio que deve estar no link Deixa eu até dar uma olhada pra não passar vergonha Link na descrição Aqui vai ser direcionado direto pro grupo Olha lá Tá lá, Whatsapp, grupo Vai ser direcionado pro meu grupo particular lá Ele tem uns manos lá que também fazem vídeo É claro, passou no vídeo Deixa um like também pra dar um apoio, pô O like ajuda muito, galera Ajuda muito porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo Isso é muito legal Beleza? Olha aqui, ó Vamos lá Atrás do ferreiro Atrás do ferreiro você quebra essa caixa Quebra aqui Olha o que você vai pegar Anel do Falcão, galera E pra que serve o Anel do Falcão? Nada mais, nada menos Para poder ajudar quem tá usando uma build Que tá usando um arc flecha Para dar um dano melhor Pra pegar a distância da flecha melhor Resumindo Bosta nenhuma Mas é só um anel que tem que pegar E vamos lá Não mata-se Não mata-se Por favor, galera Não acha que esse ferreiro aqui Não mata-se-lhe Ele faz a arma de chefe Pra você Ele ou passa uma arma acima de mais 15 Mais 10 Acho que é isso Então não mata-se-lhe não Tá? Alterar equipamento Olha lá O Ticatana Posso botar ela elétrica Pra mim no momento não vale a pena Lâmina do Caos Posso fazer uma arma de boss Lâmina do Caos, galera Ah, não Aquela elétrica aqui Ela vai ficar como? Vai ficar dividida o dano dela, né? O puro dela tá quanto? 180 É interessante, né? É interessante botar uma build de elétrica dela Reforçar a arma Não, 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 não Depois vou reforçar alguns escudos Botar uns escudos mais Cadê a espada prateada aqui, ó Ela Vamos botar Vamos upar ela Já foi Já foi Já tá no máximo Agora tem que levar no outro ferrer pra ocupar mais ainda Reparar equipamentos Conversar Não tem que levar no outro ferrer pra ocupar mais ainda Comprar itens Vamos ver aqui Tem fragmentos Pedra, titanitas Escudo, lança Pra quem gosta Flechas grandes Pra quem curte também Armadura pesada Boladona Peta 16 Muito pesada Volte logo Beleza Vamos ver aqui Eu peguei a armadura Esqueci de mostrar pra vocês A armadura de Ravel Aqui, ó Pedra 19, galera Olha isso Vou botar o set completo Pra vocês verem como que fica O set completo dessa armadura Ravel Cadê a arma dele Não tem como ninguém invadir Então eu tô de boa Cadê a arma de Ravel A arma de Ravel Aqui Eu tô botando pra botar Porque não dá pra me usar Não tem como me usar Ravel Olha, duas mãos eu posso usar Legal Olha o sangue Como Como a estamina vai embora Você consegue andar? Eu não consigo rolar, não Ó Não dá pra rolar Muito pesada Eu tô Muito acima do meu peso Até que as calças dela É bonita Muita gente usa as calças É luva só Galera que curte aí Ah é É de Civic Knight Peguei aqui, ó Do Cavaleiro Pateado Cavaleiro Pateado tá aqui Vamos mudar a continuação Peguei essa aqui também Depois eu vou mostrar Cada set pra vocês Bonitinho Pra gente não ficar com um vídeo Muito longo aqui Travado Mostrando set Eu vou mostrar cada um Eu pretendo mais pra frente Fazer um vídeo Mostrando onde pegar Cada set Legal Entendeu? E qual o melhor set Do jogo Assim Melhor set Do jogo Depende do gosto Depende do que você tá montando O que você tá fazendo Qual o seu melhor build A princípio Eu recomendo esse escudo Porque Ele enche o PV Tá? Eu te dou Ó Sua estamina Enche mais rápido Então vale a pena Ter ele Deixa eu botar Minha espada aqui Isso aqui não Isso aqui já tá quanto? 226 Mais ou menos isso Ah Pede 22 destreza Não posso usar Essa espada 100% Então vamos lá Ó o bichinho Que tá ali Vamos tentar matar logo ele Show Beleza Morreu Que trouxa Vamos abrir aqui ó Só abrir Só abrir E voltar Só abrir ali galera Aguenta aí Que daqui a pouco Eu respondo vocês Caso quiserem entrar Lá no grupo Lá Tá? Eu respondo vocês Aí O grupo Só tem uns maninho Lá Tá crescendo Me dá Dá muito que crescer Então vamos lá Vindo aqui em cima Vem aqui ó Cai aqui no vidro Tuk 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 Aqui no cantinho Aqui ó Ai 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 Eu caí errado Por isso que eu até abri aqui Se não Tem que dar uma volta de novo Por isso que eu até abri ali Se não eu teria que passar pelos cavaleiros lá De flash Se eu Descansei na fogueira Porque eu descansei Ai Eu ia me suicidar Sério Eu ia usar o osso de regresso Quero pegar aquele item lá Eu dei mole Eu acho que dá pra me enrolar Se não me engano Já só Vamos lá Acho que se eu cair de novo Acho que eu morro né Olha o meu sangue Deixa eu encher o sangue Eu tenho que aumentar a minha vitalidade também Tá bem pouco Acho que também vou aumentar a resistência da armadura Aí Aí Show Arco grande Arco de flecha bem grande Já tem um item lá embaixo Olha que maneiro Vamos lá pegar Ih flecha grande já Um pouquinho já Agora me fala Como que aquele bicho chegou ali Eu só queria entender Como que ele saiu Dali de dentro Tá Por onde ele veio Tipo Eu não me apertei logo duas vezes logo o pegação Tem que ter ninguém ali E ninguém ali Vamo ver que nós estamos aqui Cadê-se titaneta Eu tenho que guardar as titaneta que eu tenho Eu tenho que guardar a chitoneta que eu tenho Vamos lá, vamos seguir nosso caminho aqui de novo Vamos subir aqui Então galera, já estamos na porta do chefe já Beleza? Então aqui no chefe nós temos duas opções Temos que matar um Para adotar um item do outro Que é uma armadura feia pra caramba Ou matar o mais simpático A gente pode matar o mais simpático Não consegui dar best tap Para matar o mais simpático, pode dar para outra armadura Essa mensagem é por causa do pacto que eu fiz do traidor Beleza? Chegou essa mensagem aí por causa do pacto do traidor Vamos empurrar essa alavanca, você corre pra cá Empurra a alavanca Só isso Ah, ainda pegou ainda Ele me encurralou aqui Não tem Pegou, eu fiquei preocupado com o outro ali Atrás Acabei tomando um dano Estou sem estas Dois golpes também Esse é aquele grandão da foto lá Temos mais um ali Beleza, morreu Eu não entendi nada Como que eu rolei debaixo dele ali Mas tranquilo Ah, é aqui galera Olha o chefe Beleza? Então vamos vir aqui ainda não Lembra que eu dei aquela volta toda e tal Etc, etc, etc Então vamos voltar pra cá Cadê o caminho descer aqui? Tá, já tá o caminho todo Tá aberto Tamo com o corta caminho aberto De boa Vira aqui a esquerda Aqui, ó Eu vou farmar um pouquinho Preciso farmar Então vou fazer vídeo de repente De PVP aqui Lutando contra os caras Que me invadi Davi Por que falam Falam aqui É cara É, acho que é questão da opinião da galera Nosso amigo H2 H2O Acho que é a opinião da galera A princípio Não tem muito o que dizer Entendeu? Sinceramente não tem muito o que dizer ainda Mas Vamos ver Eu vou dar opinião concreta Entendeu? De algo que eu tenho certeza Por enquanto ainda não tem Então Fiquem neutro Galerinha Então vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que eu possa ter sido útil Para vocês Espero que eu possa ter mostrado O caminho correto Feito as coisas certinhas Mostrado cada detalhe Cada passo Como proceder bem no jogo Não é tutorial Não é tutorial É minha primeira jogatina Meu primeiro personagem Está indo devagarzinho com vocês Questão que eu já conheço O caminho Então vou tentar mostrar A melhor forma para vocês Belezinha? Desde já galera Agradeço muito Antes de ir embora Pera aí Olha quantos sinais no chão Se eu quiser summonar alguém Se eu quiser summonar alguém aqui Agora é a hora Olha quantos sinais no chão Nossa Até eu acho que eu vou entrar nessa banda Vou botar o meu sonho aqui também no chão Então tá Galerinha um forte abraço a todos vocês Tudo de bom sempre Eu vou farmar um pouquinho aqui Que vai ser ajudar os manos Que aparecerem Um abraço Até mais Muito obrigado pela participação Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Avaliar o vídeo Se gostou deixa aquele like maroto Para dar aquele apoio Se não gostou também Deixar um dislike Só deixa na descrição Por qual motivo Deixou o dislike Beleza? Quero poder melhorar o canal Para vocês Um forte abraço Boa madrugada Tudo de bom Boa noite Beijo Até mais Valeu Fui Tamo junto É nóis A garoto É o P-Hunter Dando um tchau Para vocês Dá tchau P-Hunter Não P-Hunter É para dar tchau Tchau P-Hunter Dá tchau É Ele vai aprender ainda Ele é novo Tchau manos Fui